Vamos aprender como controlar o vencimento das Vistorias no Finan. Existem duas formas de atualizar as informações da Vistoria. Uma delas é pelo cadastro do equipamento. Você localiza o equipamento e acessa a guia de Vistoria para fazer as atualizações. Existem vários acompanhamentos que podem ser feitos e vários componentes que podem ser monitorados. A outra forma de acessar os dados da Vistoria é clicando no ícone Vistoria no menu principal. Essa opção pode ser personalizada para listar apenas as Vistorias que serão utilizadas pela empresa. Você tem acesso rapidamente ao relatório de Vistorias e acompanha com o auxílio de cores quem está com Vistoria vencida. Caso seja necessário atualizar a data de Vistoria de algum equipamento basta localizar a tag e retornar para a tela de Vistorias. Clique no ícone Atualizar, informe a tag e a data de vencimento da Vistoria. Em seguida basta salvar. Agora é só consultar o relatório novamente para verificar as informações atualizadas.